Ai caralho, que tenso Esse aqui é o raço do sangue e nada do bicho O que é o raço do sangue? Achei a ambulância, dog Ambulância Tô pegando as coisas aqui Acho que achei os tais de suplais Tô colocando o bagulho na mochila Olha os gritos Olha os barulhos Tá em cima Holy fucking Johnson Eita buceta Caralho Fudeu Ai caralho Ai caralho Ai caralho Come caralho Vai bater até a porta Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Caralho Vai bater até a porta Caralho Vai bater até a porta Ai caralho 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 Ai, caralho Me batou Como assim, cara? Porra, Bela, não fode Avisei Matei Ou não Ah não, mano, o bicho me pegou Que espaço merda pra tretar O bicho vem correndo que nem um retardado Beleza Pipe bomb Fica em loop infinito Ah, mano Ah não, eu tô num lugar merda Eu tô num lugar muito merda Puta Só falta me foder e falar que aqui é o meu spawn Ah não, é um lugar grande Eh? Ah 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 E aí E aí E aí E aí matei caralho mano gastei todas as balas de flamethrower mas sabe qual que foi o segredo para matar rápido pipe bombe taquei que nem moleque nem só se perder e agora moleque do cê não tá preparado não realidade leque é que não existe nada nesse game que vai te preparar para isso caralho eu vou me despedir tu não vai continuar jogando não parei aqui uma parte da anteninha mas eu posso falar para você que eu zerei é é sério mesmo